O tempo chegou, minha cidade cresceu E o dia acolhedor, preservando valores seus Chamava-se de Bela Vista e hoje perto do Rosário Lutamos por uma cidade fértil, uma terra abençoada O meu coração já decidiu É com você que eu vou continuar a mudança Nada poderá mudar Essa é a nossa história Dentro do Rosário, feliz aniversário Onde os bravos alentos Batalharam para emancipar Tudo era simples Vila, uma cidade a se formar O meu coração já decidiu É com você que eu vou continuar a mudança Nada poderá mudar Essa é a nossa história Feliz aniversário Aos seus vinte e quatro malandos Aos seus vinte e quatro malandos É com você que eu vou continuar a mudança Amém.